E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Mais um dia de muita confusão e, para nós tentarmos entender o que se passa na Venezuela e suas possíveis consequências no Brasil, dividi o vídeo em quatro partes, onde já quero começar trazendo as movimentações mais contundentes, dois representantes diferentes do governo americano. Um é o porta-voz do Conselho de Segurança, falou a paciência está se esgotando e o outro, que é o chefe da diplomacia para a questão aqui da América Latina, ele reconheceu aquele estudo que apontava que o Eduardo Gonzalez venceu o Maduro. Ainda teve o EA, não reconhecendo a eleição do Maduro, mas algumas movimentações e o Maduro apareceu com a resposta para quem perguntou sobre as atas. Eu acho que não é a resposta que o mundo esperava, mas a gente vai ver. Nesse tópico ainda tem alguns jornalistas tentando passar aquele pano, bem sem graça por Lula, né? Passando vergonha. E depois a gente vai continuar até respondendo esses jornalistas, parece que alguns não leu seus coleguinhas. No vídeo de ontem já tínhamos comentado e ao longo do dia de ontem vários textos, artigos de opinião, editoriais foram publicados, onde não fica nem no ar afirmado por mais de um jornalista, aqueles bem famosinhos, que Lula não é um democrata e tem jornalista aí falando claramente, ele não deixa claramente que os eleitores de centro, que votaram no Lula em 22, devem abandoná-lo em 26. Ele torce para isso acontecer. Ainda tem mais algumas coisinhas. Aí depois vamos falar sobre Jair Messias Bolsonaro e o Dilma, uma comparação em torno desses assuntos, até porque o Maduro ontem ele atacou Bolsonaro. Vou mostrar uns coisinhas para vocês, relembrar tantas outras. E por fim tem um tema que eu não sei se vai dar para comentar, mas tem a ver com isso e são algumas polêmicas. Polêmicas. Quem sabe a gente comenta ou não. Vamos ver se dá tempo. Depois dessa longa introdução, coloquei isso daqui bem rápido. Vou até sair aqui de perto. Eu não estou na frente. Peço para você de coração, bata um print dessas duas belas notícias. E se você puder, cobre uma pessoa, um famosinho, um membro do consórcio. Já estamos em agosto de 2024. Um ano e três meses. E até agora, a imprensa, pelo menos, não nos contou, não deu grande publicidade sobre o que acabou acontecendo com o caso da Délis Ortiz, que foi agredida pelo Segurança do Maduro. Quando ele veio ao Brasil, no ano passado, jornalista da Globo. Ela até foi. Isso foi no dia 30. O Jornal Nacional deu aquele showzinho. No dia seguinte, dia 31 de maio, ela estava na Globo News, sendo entrevistada pela Andréa Sadi. Então essa turma que cobra que o Lula tem que ser democrata, eles têm que dar o exemplo, né? Eu acho que essa turma tinha que tomar banho. Para mim, isso é um bando de hipócritas. Mas vamos lá. Com a abstenção de Brasil e Colômbia e a ausência do México, OEA não aprova a resolução que pedia transparência na eleição da Venezuela por um voto. Parabéns, Lula. Graças ao seu esforço do Petro, né? O México também sumiu. Incrível como são essas coisas. Incrível. Como adiantado pelo Globo, os três países se articulam para dar uma resposta à situação política na Venezuela, mas divergências internas travaram o comunicado conjunto mais cedo. Ninguém quer resolver nada. Isso daqui é só balela. Aí, como já falei pra vocês, indo bem direto ao ponto, Nossa paciência está se esgotando, diz porta-voz dos Estados Unidos sobre a ausência de dados sobre as eleições na Venezuela. Aspas. Nossa paciência e da comunidade internacional está se esgotando, à espera das autoridades eleitorais venezuelanas serem transparentes e divulgarem os dados detalhados sobre esta eleição, afirmou John Kirby do Conselho de Segurança Nacional nesta quarta. Aí eu pergunto pra vocês, beleza, falou grosso, lavou a alma, e aí campeão, vai fazer o quê? Vai fazer o quê se não fizer nada? O Biden vai chorar comendo mingau, tá lá comendo mingau, uuuuh, Maduro, vai fazer o quê? Vai invadir o país? Vai botar mais sanções? Não muda nada. Tudo que está acontecendo, sou bem sério pra vocês, sou muito cético, eu acho que o Maduro vai continuar onde ele está. Não sei se o Brasil vai romper relações com a Venezuela, até porque faz fronteira ali na região amazônica, mas provavelmente está se caminhando pra essa direção, e tem jornalista da Globo pensando nisso também. Aí o outro que eu falei pra vocês, alto funcionário dos Estados Unidos reconhece vitória da oposição nas eleições venezuelanas. Beleza, e aí? Vai fazer o quê? O Brian Nichols, chefe da diplomacia dos Estados Unidos para o hemisfério ocidental. Ele afirmou nesta quarta, perante a OEA, que o candidato opositor na Venezuela, Edmundo Gonzalez, derrotou o Maduro. Nichols deu validade às atas eleitorais compartilhadas na internet por organizações da sociedade civil e pela oposição. Está claro que Edmundo Gonzalez derrotou o Maduro por milhões de votos. Essa foi uma das matérias, oito minutos depois, a Globo postou de novo, representando os Estados Unidos, afirma que atas divulgadas pela oposição deixam claro que Edmundo Gonzalez derrotou o Maduro. Mas basicamente, a mesma nota. E aí o Maduro respondeu, antes eu podia mostrar o tweet, né? Uma tradução, mas vou dar play no espanhol, antes de mostrar, pra ver se vocês captam o que o Maduro disse. Acerta tu mano. Então Tomás respondeu e lhe disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, porque me has visto, Tomás, creíste. Bem-aventurados, os que não vieram e creyeram. Lo dije? Difícil entender, né? Eu mesmo, se eu não tivesse a legenda do que ele falou, eu ia ficar boiando, mas eu dei play mesmo assim. Só pra vocês poderem ouvir. Eu acho que alguma coisa, um bien-aventurado, você deve ter pegado. O Maduro mandou. O Maduro mandou. Pra quem quer a ata, lê um versículo da Bíblia que diz. Bem-aventurados, os que não viram e ainda assim acreditam. Lenda. Lenda. Bem-aventurado, quem acredita em mim sem ver. Deve ter aprendido com o Lula uma dessas. Lula é um bem-aventurado. Porque Lula não viu nada demais, né? No Maduro. Bem-aventurados, os que não viram e ainda assim acreditaram. Esse Maduro, hein? E ainda avisa, ó. Tá entrando. O grosso ainda tá vindo. Aí vem a Malu Gaspar. E eu meio que compartilho dessa opinião dela, porque ela começa. A manchete é... Maduro segue o caminho de Ortega e impõe dilema para Lula na defesa da democracia. Oh, meu Deus. Defesa da democracia. O Lula é um grande democrata. A esta altura já está claro que não há nenhuma chance da crise na Venezuela acabar com a saída do Maduro no poder. E eu acho que vai por aí. Gente, hoje é... Quinta-feira? Quinta-feira? Você tem um momento de... Cadê as atas? O Maduro já tá mandando irmão. Acredite sem ver. Acredite sem ver. E se vai reclamar, vai preso. Depois de prometer tornar públicas as atas, o ditador voltou atrás e disse que não tem como apresentar os documentos porque o Conselho Nacional Eleitoral, controlado por ele mesmo, está no meio de uma batalha cibernética nunca antes vista. Deve ser o Elon Musk, né? Que invadiu lá. E tá, meu Deus do céu. Os hackers. Se madura, hein? Aprendeu com Lula a mentir desse jeito. Como observou o analista e editor-chefe da revista America's Quarterly, Brian Winter, o venezuelano segue os passos do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, endurecendo a ditadura e a repressão, sem se preocupar com o que o resto do mundo possa fazer. Realmente, ele não liga. Ele não liga. Vocês perceberam agora? Tal contexto, coloca o governo brasileiro e o Lula numa encruzilhada. O discurso oficial é de não aceitar os resultados da eleição sem ver as atas. Mas, e se isso não acontecer? Se o Maduro não apresentar, o Lula vai reconhecer ou não? E se o Lula não reconhecer? O que ele vai fazer depois? Não, não reconheço a visória do Maduro, tá? Mas e aí, Lula, então? Vai fazer o que agora? Vai romper relações? Vai tratar o Edmundo Gonzalez como chefe de Estado? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O que o Lula vai fazer? Os diplomatas garantem que o Itamaraty não arredará o pé, ainda que isso custe um afastamento da Venezuela. Será? Será mesmo? E apesar das declarações de Lula, de que está tudo normal por lá, o fato do governo ter congelado relações com o regime de Daniel Ortega, é lembrado como exemplo que o presidente é capaz de se posicionar em defesa da democracia, mesmo contra governos com os quais tem afinidade ideológica. Não quer comparar o Ortega com o Maduro, né? A amizade com o Maduro é muito maior. A própria Malu Gaspar diz, a Venezuela, porém, não é Nicarágua. E para Lula, qualquer decisão embute riscos significativos. O Lula traiu o Maduro, significa ele, assim, finalmente tirar a máscara. Gente, o Lula não está tirando a máscara para quem direita. O Lula não está tirando a máscara para quem... Todo mundo sabe quem é o Lula. Todo mundo sabe. A única máscara que o Lula ainda pode tirar é para a própria esquerda. É ele rompe com o Maduro, abraça a Rede Globo e deixa a galera da esquerda chupando o dedo. Porque a galera da esquerda, você não tem que pensar com a sua cabeça, você tem que pensar com a cabeça da esquerda, eles querem que o Lula chancele a vitória do Maduro. Essa é a encruzilhada do Lula. E aí? Vai ou não vai? Vai agradar o Brasil 247 ou não? Se bem que o Brasil 247, se o Lula rompeu, o 247 passa pano do mesmo jeito. Mas tem muita gente na rede social, aquele cara mais ideólogo, que vai sentir como uma traição. É tipo Bolsonaro protocolar um projeto de lei para banir o cidadão de ter uma ferramenta para se defender e ser o equivalente? Como é que você se sentiria? É uma encruzilhada que o Lula tem que enfrentar? Vai abraçar o Biden ou o Maduro? Enfim, o país tem uma fronteira de 2,2 mil quilômetros com o Brasil, na Amazônia, uma espécie de terra de ninguém por onde transitam, de traficantes a garimpeiros ilegais e milhares de refugiados por ano. Internamente também, Lula só tem a perder apoiando o Maduro porque o bolsonarismo, vocês, conseguiram transformar a questão venezuelana em um item da pauta eleitoral doméstica. Calma lá! Vou ter que... Vou ter que falar contra vocês agora. E eu não acho que foi o bolsonarismo que conseguiu isso. Eu acho que foi o Alckmin. Eu acho que esse crédito vocês não merecem. Eu acho que os bolsonaristas hoje são oposição. Os bolsonaristas são alternativa contra os apoiadores do Maduro. Isso é indiscutível. Mas a gente tem que dar méritos ao Alckmin, que está calado sobre esse tema. Eu até já adianto, lá na frente vou mostrar pra vocês. Na eleição de 2018, a campanha eleitoral do Alckmin citava o que estava acontecendo na Venezuela. Alckmin terminava falando que, a depender do que acontecia na eleição, o Brasil pode se transformar numa Venezuela. E onde é que está o Alckmin agora? No governo Lula que apoia a Venezuela. É um democrata, né? Mas vamos continuar. Com o amplo apelo entre conservadores e grupos evangélicos. Se você não é a favor de ditaduras, você é um conservador, você deve ser evangélico. Tem essas duas opções. Você pode ser um católico conservador, cristão conservador, um ateu conservador, qualquer coisa. Mas você é conservador ou você é evangélico. Essa encruzilhada é de Lula. Aí vem a Maluga Spagora fazer uma afirmação que eu acho que ela não anda além dos seus colegas. Ninguém discute que o presidente seja um democrata da porta para dentro. O que o mundo quer saber é até que ponto ele está disposto a abrir mão de um aliado como Maduro em nome da democracia. Quem disse que o Lula é democrata? Vocês da Globo se chancelam? Para mim vocês não são democratas. Para mim vocês são todos golpistas. Aí vem Eliane Cantanhete. Eu não vou dar prêndice daqui porque eu não vou fazer vocês sofrerem. Dá só para ler. Ela apurou a gloriosa tia do disjuntor que a Argentina e o Peru tiveram representantes expulsos da Venezuela pelo governo de Maduro porque eles contestaram o resultado da eleição. E aí após serem expulsos eles pediram socorro ao Brasil para representar seus interesses no país. O Brasil agora vai ter que socorrer esses dois países que fizeram aquela lacração de bater de frente logo no primeiro momento. Ô meu Deus! Ele lacrou! Eles lacraram, gente. Sabe qual é o lacrar? Eles não aceitaram a frase do Maduro. Lacraram. Ô meu Deus! O Lula é um grande... O Lula. O Lula é jogador de xadrez, né? Tudo frialmente calculado. Ele não lacrou. O Lula não lacrou. O Lula. O Lula não lacra. Não, não lacra não. Quem lacra é a Janja. O Lula flutua. Jornalismo profissional. Aí vem a colega dela. Lavel. Sobre posicionamento brasileiro diante da situação na Venezuela. O Brasil está empenhado em tentar conter a violência e não dinamitar a capacidade de diálogo. Veja, o Lula está falando o que ele diz. O PT está falando o que ele falou. Ele precisa ter um diálogo. O PT é o olho filtrado. Ele está se filtrando para conseguir dialogar com o Maduro. Não é tarefa fácil. e até muito por isso Lula tem sido mais digamos condescendente do que outros líderes. Lula está sendo condescendente porque existe uma estratégia para manter um canal de diálogo. Eu ainda vou comprar um dia um nariz de palhaço para quando eu ler isso eu pelo menos botar o nariz para ficar no nível que um comentário desse precisa. Fazendo pessoas de palhaços. Tinha que ser a Globo. Só esse lixo consegue colocar esse tipo de opinião para frente. Só os jornalistas desse veículo de imprensa. Só. É incrível. 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 Aí enquanto a Liane Cantanhede a AOL e a Malu Gaspar ficam aí passando o pano e fingindo que o Lula é um democrata o clima para o Lula está muito bom. Está muito bom não na verdade. Uma série de comentários uns mais pessoas mais ilustres outros de jornalistas do dia a dia esse é mais do dia a dia o Fábio Anulana mas temos Vera Magalhães temos Miriam Leitão pulando do bar os editoriais mas o cara já deixa aqui claro na manchete e aí a Malu Gaspar quero saber se ela vai atacar o coleguinha dela cai a máscara Lula nunca foi defensor de qualquer democracia a Malu Gaspar falou que dá porta para dentro do Lula Democrata. Houve uma minoria de brasileiros identificados com o centro do espectro político brasileiro que votou e elegeu Lula em 2022 por acreditar que ele protegeria a democracia brasileira caiu num conto mentiroso e oportunista de um grupo político que jamais acreditou de verdade em valores democráticos apenas usou o conceito para obter o poder. É lindo ver isso um jornalista que vê isso no Estadão que apoiou Lula e fingiu que o Lula era um democrata parece que a turma não sabe o que o próprio veículo de imprensa defende. A fala de Lula hoje que na prática endossa a ditadura venezuelana perpetrada por Maduro apenas deixou revelar a farsa o presidente disse que as controvérsias serão esclarecidas quando se apresentarem as atas que como já consta em um site de piadas devem estar sendo elaboradas pelos ex-diretores das lojas americanas esse ponto aqui eu até gostei até pensei em pegar isso aqui e fazer um tweet vou tweetar né e aí o Maduro vai contratar a turma do Lehmann para apresentar as atas acho que o tweet ia repercutir são vários os exemplos de momentos chave em que Lula e o PT atuaram contra a democracia a ditadura de 64 terminou com a eleição indireta de Tancredo Neves PT votou contra assim como não quis assinar a constituição de 88 que consolidou o processo democrático Lula já até lojou o alemão do bigode realmente né na Playboy o poder queria criar um conselho para amordaçar a imprensa não mudou não viu filho ele quer mas agora meio que censurar a imprensa inimiga a Globo tá de boa vocês do Estadão também mas a regulamentação das redes o Lula quer censurar que incritiva o governo né não mudou nada mas a gente sempre achava que eram pequenos descuidos do líder bem-intencionado a gente achava quem achava vocês o povo eu acho que não eu acho que vocês já perderam a paciência ao contrário talvez o autoritarismo seja a sua essência sim isso é aliás isso é que eu não sabia está na biografia do Lula escrita por Fernando Moraes Lula apoiou o golpe em 64 quem diria quem diria eu queria saber mais sobre essa história democracia para o PT e Lula uma bela palavra a ser utilizada como escada para conquistar o poder muitos caem na armadilha fica uma pergunta ao presidente é normal sequestrar o líder da oposição é normal 7 milhões de pessoas abandonarem seu país natal depois de construir uma vida no local onde nasceram é normal apagou em transparência entre o fim da eleição e a divulgação do resultado é normal morrerem 11 e 700 serem presos por questionarem o resultado suspeito 700 presos hum é muito eu não sei viu mas eu acho hum olha pelos 700 presos eu diria que é normal a história brasileira nos diz que é normal 700 presos acho que é normal golpistas democráticos já 11 óbitos não se fosse assim até uns 2 estava meio que no padrão né é lindo é lindo ler isso daqui aí você fala rapaz em que país essas pessoas estão vivendo em que país esses jornalistas estão vivendo agora é uma indignação sem igual os líderes do petismo cada vez fica mais evidente nunca superaram a queda do mundo de Berlim e a dissolução da União Soviética mantém o ódio ao capitalismo e aqui houve uma expressão né muito curiosa os valores da sociedade aberta sociedade aberta né open society aquelas olas do Karl Popper que pautaram o George Soros né que criou a open society foundation né sociedade da fundação das sociedades abertas engraçado né é isso que essa turma defende no final do dia eles criticam Lula por causa do Maduro e a opção que eles querem que a população engula é um sistema é a grande democracia liberal não é o termo que eles adoram é um tanto interessante sobre isso já mostro mas enfim uma livre circulação de ideias querem o controle do estado cheia sobre empresas processos econômicos ou opiniões anteriormente foi Celso Amorim depois foi a nota do PT defendendo o Maduro houve uma vã esperança de que Lula colocasse um freio de arrumação nesses desatinos ao contrário a fala de hoje mostrou que Lula está do lado dos tiranos talvez sempre esteve mas hoje resolveu tirar a máscara que o troco daquele eleitor de centro que elegeu Lula por uma margem mínima de votos confiando em sua palavra seja bem dado em 2026 depositando seu voto aí calma ressalvas que você já está ele já está se perguntando mas se for Lula versus Bolsonaro calma 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 deu troco depositando seu voto em qualquer candidato que defenda de fato a democracia Bolsonaro é golpista sabe você sabe que Bolsonaro é golpista é o que a imprensa diz todo santo dia e não considere um valor burguês a ser descartado a qualquer momento aí vem a Vera Magalhães no mesmo tom parece até que um liga pro outro e aí descreveu o que copia mas não faz igual por Maduro Lula relativiza a defesa da democracia parecia ela começa o texto com essa palavra parecia que Lula adotaria uma postura ligeiramente mais prudente em relação as eleições reivadas de evidências de fraude na Venezuela pessoal de coração pare e pensa pode até pausar o vídeo pare e pense por 30 segundos o que o Lula fez pra você poder assim tente ter boa vontade tente se colocar na pele da velha magalhães se você fosse a velha magalhães o que passa na cabeça da velha magalhães pra ela falar que parecia que o Lula seria moderado o que que o Lula fez qual sinal o Lula deu pra parecer que ele é moderado de coração sem querer ser chato sem querer não acreditar que isso aqui é uma peça de propaganda mas o temor de que uma vez encorajá-la a falar o presidente brasileiro não conseguiria esconder o viés pro Maduro se confirmou com as declarações dadas por ele em entrevista ontem seria cômico se não fosse lamentável e gravíssimo que Lula decida culpar a imprensa brasileira por segundo ele transformar na segunda grande batalha mundial o que seria um processo normal fica explícito que quando não está em ambiente controlado o presidente não tem nenhuma divergência em relação ao seu partido isso daqui é uma coisa que vem sendo denunciada pela direita como um todo principalmente ali no final de 2022 durante o período eleitoral o Lula fugiu o Lula não ia em nenhum lugar que a Globo não deixasse era só aquelas entrevistas chapa branca levanta que o Lula corta um negócio assim ridículo ridículo tava feio de ver aí agora Vera Magalhães confirma ah isso vai realmente controlado mas enfim o PT que prontamente reconheceu a vitória autoproclamada de Maduro sem a apretação dos boletins ou qualquer comprovação de que os números anunciados pelo cooptado CNE correspondem à realidade da população que compareceu em massa para votar aí olha agora depois de sua vitória suada contra Bolsonaro e de denunciar acertadamente o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe no Brasil isso aqui não dava comentar de forma simples com boca aberta que não acompanha a política não é vocês que acompanham a política estamos em agosto de 2024 teve CPMI teve o caso como é o nome daquele general do Lula o que tava lá no dia e deu um vazar em aquele golpe de judô ele fugiu Gonçalves Gonçalves Dias General Gonçalves Dias depois daquilo depois das câmeras depois que as atas todo mundo quer as atas do Maduro e as imagens das câmeras lá do prédio do Ministério da Justiça cadê aí eles foi joga não teve uma tinta de golpe no Brasil o Lula o Lula lutou contra isso ele quase ele quase caiu pra um golpe o que que fizeram não pessoas sem nenhum tipo de ferramenta sem nenhum apoio de nenhuma força de segurança depois da força armada sem nada cagaram ali em cima de uma mesa pintaram picharam os estátuas quebraram as cadeiras a ser golpe de Estado num domingo pelo amor de Deus essas são as pessoas que fazem críticas a Lula sempre igualando a Bolsonaro Lula volta a todas as casas no tabuleiro ao demonstrar a absoluta falta de compromisso real com a defesa da democracia em outras palavras essa pregação só vale quando autoritário da vez identificado pelo presidente por seu partido com a direita ou a extrema direita como é o caso de Bolsonaro do Trump ao derrapar feio no mesmo script mesmo no script de cautela ensaiada e tardia que o governo montou diante da pontomina chavista Lula atrela seu mandato e piorou o Brasil a uma ditadura sanguinária que deixa um rastro de violência e miséria na sua luta desesperada por manter o poder pelo poder o alinhamento incondicional a um regime que deixou de ter sequer uma plataforma social típica de governos socialistas pronto como Hugo Chávez e Maduro definem seu bolivarianismo militaresco mostra quanto a ideologia turva e capacidade de discernimento de Lula e do PT que preferem colher imenso desgaste doméstico e no fronte internacional a se dissociar de um tirano pronto não o Maduro não é mais um governo socialista deixou de ter uma plataforma típica aí distorceram de novo a mesma história toda vez que a porcaria do socialismo falha distorceram Marx ai não não é o socialismo de verdade não não é a verdadeira experiência comunista assim por obra e graça apenas do Lula e de sua sigla sem que a oposição bolsonarista tenha precisado mover uma palha Lula internaliza uma crise que de forma alguma deveria ser sua muito menos do Brasil diante de suas muitas carências urgentes nos campos social econômico e ambiental faz isso no momento em que sua popularidade vinha melhorando pô a Vera tá preocupada aí o engraçado a Vera Magalhães até fala que o Lula tem um tirocínio político nossa ele sobrevive a crises inclusive ele renasceu nas urnas depois de ser preso em 2018 está comprometido por uma certa temorzinha em reafirmar posições antigas que não encontram mais qualquer respaldo na realidade Lula deu declaração de que está tudo normal na Venezuela mesmo depois de notícia pelo menos 11 óbitos além da denúncia de perseguição opositores ameaça explícita de Maduro de aprovar novas leis de exceção para se juntar ao seu extenso corolário de medidas ditatoriais foi de improviso estava desinformado mas não enviou-se a Somorim ao cenário já conflagrado mesmo com insistentes alertas de que isso seria uma fria são perguntas simples que deveriam ser triviais para fazer um chefe de estado diante de um cenário tão crítico e a Vera encerra falando que mas o Itamaraty virou um mero reprodutor de notas burocráticas o chanceler Mauro Vieira é uma testemunha silente do que Amorim diz a um Lula bastante disposto a ouvir só que foi tudo bem e o companheiro Maduro está reeleito com essa arquitetura qualquer discurso empolado do brasileiro que para a frente louvando a democracia e cobrando déspotas já nasce sem credibilidade como se Lula um dia tivesse credibilidade aí vem Miriam Leitão Lula eleito em defesa da democracia atira contra seu próprio capital político quando minimiza a gravidade da crise venezuelana Lula foi eleito se apresentando como um candidato que defenderia a democracia contra todas as tendências golpistas que estavam ligadas ao adversário dele tendências que se confirmaram na tentativa de golpe no dia 8 isso porque é uma matéria criticando Lula ao declarar a Maduro afirmando que não tem nada de anormal Lula comete um erro não apenas na política externa mas também na política interna o presidente ataca seu próprio capital político a Venezuela seguiu o enredo completo do que os grupos golpistas do bolsonarismo gostariam de ter feito no Brasil isso é uma matéria crítica esse é o nível da crítica da Mirena Leitão esse é o nível da crítica mas porém ela criticou nem ela conseguiu passar tanto ela criticou Lula você está se tornando igual o Bolsonaro que loucura mas é o Brasil esse é o Brasil da Rede Globo nesse lixo de imprensa aí a Folha publica um editorial em nome do portal Poli e Estadão já estão bem mais chateadas com Lula estão realmente sem paciência Lula normaliza a fraude eleitoral de um ditador se a redação reação da chancelaria brasileira a farsa eleitoral venezuelana foi tardia e tímida mas ao menos buscou um todo de cobrança a de Lula foi um cinismo viu em cúmplice não tem nada de grave não tem nada de assustador disse Lula em entrevista ele rodou por causa dessa frase basicamente isso o pedista mais uma vez deixa escrúpulos de lado na defesa acovardada de tiranias que partem de um camarada seu seja o Putin seja Maduro nada houve de anormal depende de sua fala em uma eleição cujo órgão organizador impediu sucessivamente candidaturas de oposição peraí 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 a Folha de São Paulo ela está rateada com a Venezuela porque o órgão que organiza a eleição impediu o candidato de oposição e cancelou o convite a observadores da União Europeia afora prisão de dezenas de cidadãos contrários ao regime agora vocês estão contra esse pessoal parece que não vive no Brasil nada houve de anormal para Lula na divulgação opaca de um resultado que contrariou as pesquisas de intenção de voto peraí aí eu vou ter que sair em defesa do Lula vejam só quando você pega as pesquisas eleitorais do Brasil todos erraram basicamente todas erraram e as que erraram mais é a data folha da folha e assim a campeã número 1 era a que era antigamente o Ibope era IPEX aí virou IPEX não quero nem falar para não errar estou à dúvida agora qual era o nome que foi que virou Ibope depois porque eu sei que tem a do estou com medo de falar isso é do Lava Areda não sei a da Globo mas enfim né aquele grupo que era o Ibope que era das pesquisas que a Globo pagava aí erra mas assim de uma quantidade absurda para ajudar o Lula não tudo bem faça a eleição parece que eu queria criar lei para botar um mínimo de controle não mas vejam bem estão querendo censurar os institutos de pesquisa não não tem que ser não tem que ser é preciso não é normal os institutos erram erros gritantes erros gritantes aí pode errar mas agora com o Maduro não pode por que eu estou falando isso porque da mesma forma que eu falei com vocês ontem gente tudo isso daqui no final do dia é puro suco de hipocrisia puro suco de hipocrisia o que os jornais estão nos falando não é nenhuma informação eu não leio esses jornais em busca de informação sobre a Venezuela sobre o Maduro mas eu leio o jornal para ver até onde a imprensa brasileira está disposta a ir e tentar obter dessas linhas porcas como é que está o clima da imprensa com o Lula é só isso que a gente consegue é só para isso que servem as editoriais como é que está o clima do Lula com a Folha de São Paulo como é que está o clima do Lula com a Globo do Lula com a Mireitão do Lula com a Vera Magalhães é isso a gente não precisa disso aqui para formar nossa opinião sobre o Maduro há muitos anos todo mundo sabe muito bem o que está acontecendo lá mas tem que ler que é para entender esse movimento o que está acontecendo com essas movimentações a olhar isso daqui no contexto de eleição municipal no contexto de 2026 e aí a gente olha isso daqui pensando como é que o governo Lula começa eu não estou falando que não toma posse eu estou falando no final de 2022 com a imprensa mentindo para o Brasil sobre a PEC do Rombo a porcaria da Globo aquele lixo lixo enquanto teve veículos que chamou de PEC fura-teto PEC do Rombo aí veículos mais moderados chamaram de PEC da Transição a Globo teve a coragem a gente chamar de PEC do Bolsa Família que é para parecer que o Lula estava preocupado com os pobres um negócio assim ridículo que aconteceu já no final de 2022 aí passava aquela lua de mel na Tuzaner e no lá para ver a destruição que Bolsonaro promoveu na Alvorada que roubou os móveis aí passaram o mês e viu que não roubou porcaria nenhuma e a Globo ajudou em criar essa mentira para difamar Bolsonaro aí tem que olhar essas matérias nesse contexto porque é uma cara de pau sem igual quem é essa galera para querer falar do que está sendo feito contra a oposição tem uns casos no Brasil que você não precisa ser de direita você pode até odiar às vezes a pessoa mas você tem que olhar para o que está acontecendo e você ter o mínimo de justiça interna de falar meia nossa senhora porque até juristas que não são bolsonaristas etc juízes como o Toron que era crítico ferrenho da Lava Jato muito antes de ser moda falando cara isso aqui está errado está errado e tem casos que nem envolvem pessoas de direita fizeram parte de algum movimento do governo casos aí que aconteceram às vezes aconteceram que envolvem civis civis mais a direita aparece esse jornal que já virou lá o fé olha o que está sendo feito contra o cidadão tinham falado que era para arquivar o negócio já desarquivou de novo o que está acontecendo aí tem que ler não porque o Lula não é democrata não é o que o Lula está fazendo não o Lula tem a chance diante dele não porque o Lula foi eleito não tem nada disso não o Lula foi eleito para vocês continuarem no poder e realmente é continuar os anos foram passando pelo menos eu posso falar por mim eu fui adquirindo um pouco mais de conhecimento para entender que sei lá eu não sei vocês mas vou falar assim das pessoas que eu conheci ao longo de minha vida na minha parte dela pessoas comuns na minha parte das pessoas que eu conversei elas sabiam no máximo a história do bisavô uma historinha ou outra porque quem contou eu tinha curiosidade eu sei pouquíssima coisa dos meus bisavós pouquíssimas isso porque quando eu era criança eu perguntava pra minha tia mas está dinheiro aqui de famílias que tem árvore genealógica famílias que tem brasão eu fico que brasão que a minha família tem né que brasão que tem só se for pegar aquele brasão de boi e botar nas costas se for esse tipo de brasão está de brincadeira a Folha de São Paulo não sei se já tem 100 anos agora o Estadão está desde 1970 o Estadão foi criado para dar um golpe de Estado que foi o golpe da República é sério as coisas assim que são surreais e essa não democracia democracia vocês criaram um veículo um portão de emprego para fomentar ideias republicanas que culminou num golpe de Estado cujo o avô do FHC sugeriu até né cancelar o CPF da família real graças a Deus isso não aconteceu isso é um barbárie mas vamos voltar os descontentes segundo a cândida recomendação do petista devem recorrer à justiça num país em que o parlamento teve os seus poderes esvaziados eles não moram no Brasil a Folha de São Paulo não mora no Brasil a justiça a justiça num país em que o parlamento foi esvaziado eu preciso de um nariz de palhaço enquanto o mandatário brasileiro discorria sobre a normalidade da eleição considerada pacífica democrática e soberana por seu partido as ruas de Caracas e outras cidades eram tomadas por protestos na eleição de 2022 as ruas eram tomadas por pessoas direita e o Lula foi um evento controlado se gente na rua fizer algum efeito não sei a OEA não reconheceu a reeleição de Maduro apontando a vendita de extorsão o governo de esquerda do Chile e Colômbia entre muitos outros da região manifestaram publicamente suas dúvidas longe dos microfones e holofotes o Lula conversou com o Biden segundo a Casa Branca concordou com a necessidade de divulgação completa e imediata dos dados relativos à votação na Venezuela foi essa a posição inicial do Itamaraty que mostra o caminho menos desonroso a ser seguido pelo Brasil infelizmente o descaramento de Maduro e a pusilamidade do Lula parecem nos reservar mais vergonhas aí vem o Estadão né primeiro editorial do mês de agosto Lula insulta democratas em vergonha o Brasil eu acho que o Lula não insulta ninguém vocês se sentem insultados pelo Lula o meu insulto é que uma pessoa que eu respeito fala alguma coisa de mim eu não respeito o Lula o meu Lula cara esse é o Lula é o Lula é o Lula sabe não dá pra se sentir ofendido ao dizer que não tem nada de grave nada de anormal após a fajuta vitória do companheiro Maduro Lula diz respeitou profundamente todos os venezuelanos que lutam pela democracia que nessa missão muitas vezes colocam em risco a própria vida o comportamento de Lula é vergonha pro Brasil para os brasileiros que prezam pela democracia e pelos direitos humanos com um cinismo comum até para os padrões lopetistas Lula tratou a eleição no país vizinho como pleito justo no qual as pessoas não concordaram com o resultado podem recorrer à justiça e o governo tem a direita de provar que está certo já vi esse filme a falsa autonomia de Lula é uma crueldade repulsiva com todos os que usam enfrentar o tacão do regime chavista pois o petista sabe muito bem que a justiça na Venezuela tem nome e sobrenome Nicolas Maduro a justiça na Venezuela tem nome e sobrenome né graças a Deus que é só na Venezuela que a justiça tem nome e sobrenome graças a Deus que vivemos na democracia liberal enquanto Lula acha que está tudo normal na Venezuela o centro cárter única instituição independente que pôs a atuar como observadora do pleito concluiu oficialmente que a eleição não atendeu os padrões internacionais e blá blá razão pela qual não pode ser considerada democrática não satisfeito em subverter a soberania da vontade popular o ditador lançou as forças do Estado e as milícias a servir seu regime de opressão contra os seus concidadãos que ousam contestar com destemor espírito cívico a brutal ditadura apenas 72 horas após a diplomação de Maduro os óbitos de opositores já se contam as dezenas né sequestros e prisões arbitrárias as centenas nada disso é grave o bastante ou anormal para Lula ele mesmo vítima de uma tentativa de golpe de Estado uma semana após ter tomado posse você entende como é que eu vou levar a ser uma coisa dessa o Lula foi vítima de um golpe de Estado e que conforme Lula disse a Lures o conceito de democracia é relativo para o petista enquanto a Venezuela ditadura é um país plenamente democrático o Brasil que afastou a Dilma num processo previsto na Constituição né é golpe quando olha no espelho e ajeita a gravata todas as manhãs Lula de certo enxerga um grande estadista na realidade porém o petista é apenas um peão nesse rearranjo geopolítico que alguns anos tem nas disputas entre Estados Unidos e a comunidade seu eixo central Lula fez uma escolha inequívoca nessa contenda mas o assento aqui foi relegado é bem mais modesto do que aquele sobre o qual imagina estar sentado eu discordo estudão aqui eu não acho que Lula fez escolha aí pelo eixo do mal pela comunidade o Lula demonstra o seu apreço todo mundo sabia disso mas o Lula foi elogiado pelo Biden foi apontado como um grande interlocutor para coordenar as ações da América Latina em prol da pacificação na Venezuela o Lula antigamente jamais estaria nessa posição o que o estadão está fazendo aqui ele só está se livrando do Lula eles estão se livrando do Lula lembrem Bolsonaro ainda está inelegível sem Bolsonaro está de boa não tem oposição só tem Bolsonaro ah mas e governador falando se criando Beltrano oh meu Deus do céu vai ver vai ver vai ver se são os criticados pela imprensa como lhe faltam as condições militares e econômicas para levar o Brasil a condição de interlocutor relevante nas grandes discussões geopolíticas atuais Lula se permitiu ser usado por autocratas como uma espécie de avalista ditaduras mundo afora nesse sentido o Lula emprego que ainda resta de soft power ao Brasil e todo o vigor de nossa democracia para normalizar tiranias que ele vê como vanguarda da oposição ao ocidente em geral e aos Estados Unidos em particular o Lula faz tudo o que o Biden quer como é que é a oposição a tudo que o ocidente deseja tá louco a defesa da Venezuela como dos membros do tal sul global se coaduna com essa visão de milda petista para me dar tu resume todos esses textos a chamada democracia liberal não passa de um comunismo permitido são irmãos ciameses ambos odeiam o povo e a vontade popular eu acrescentaria a vontade popular é uma grande piada tudo isso daqui a ladainha para todos os lados aí vamos falar das hipocrisias mas vocês enxergam que todos os textos citam ah o que aconteceu sempre citando o 8 de janeiro tudo mais ppp quando cita abertamente o bolsonarismo quando é que a imprensa vai fazer um texto falando sobre né o perigo rátio júnior sombra de ronaldo caiado o implacável romeu zema quando é que vai fazer o grande opositor do regime petista qual posição que o caiado fez qual posição que o rátio júnior fez qual posição que o zema tá fazendo bota até o tacito aí no meio reforma tributária tá falando com a dade ah 95% é boa tá falando que o cara é de esquerda não não tô falando assim oposição mesmo pra valer oposição de verdade e a imprensa deixa isso claro todo santo dia vixe você pode aqui não é um ponto que você precisa concordar mas oposição mesmo frontal ao governo lula a nível presidencial como é que tá no lg é bolsonaro mas tem uns que beleza vamos fazer alguns contrapontos vamos propor políticas que são contrárias a do PT mas comprar a briga bater de frente lá no congresso aí você até tem um pessoal que não tá no PL que nem se classeou como bolsonarista beleza tá ali é imbativo tem uns que eu gosto mais tem uns que eu gosto menos mas tem os nomes mas são a grande maioria como é que a imprensa coloca a oposição bolsonarista tanto a Malu Gaspar quanto a Malu Gaspar não o bolsonarista não precisa nem mover uma palha pra criar conflito dessa vez a Malu Gaspar fala que o bolsonarismo conseguiu transformar a Venezuela em ação da política doméstica e a Vera Magalhães fala que o Bolsonaro não precisa nem mover uma palha pra causar problema pro Lula aí você vai pra rede social os liberais esse cara tá chorando já tem seis anos seis anos porque não virou ministro saiu na época notícia até no Globo Rural Chico Graziano se se distancia do PSDB a Bolsonaro queria ser ministro não foi virou um chorão aqueles que continuam me atacando quando critico Lula vou dizer vocês foram culpados por entregar o país ao bandido fizeram tanta merda nunca agregaram nunca agregaram brigaram contra todos atacaram o Moro e a decência ô meu Deus coitado do Moro vomitaram o fel aí bancaram um golpe liberal o mesmo papinho que vocês estão vendo o mesmo papinho o Flávio Gordon até diz o meigo e sensível preferiu jogar o país nas garras do comunismo internacional e dos aliados né que toca o terror porque esteticamente ele achava Bolsonaro muito deselegante esse tipo de leviandade e frescura que nos jogou no abismo em que estamos aí você pega o Marcelo Taz um playboy botou no Lula aí Bolsonaro alolulistas e bozistas por que é bozistas por que não bolsonarista né até nisso não consegue criticar igual bozistas aí ele fala bozo esperneia a vontade o meu Brasil nunca foi o de partidos ou salvadores da pátria é o de gente como a ginasta Flávia Saraiva bom dia eu respondi o teu Brasil é quem paga tuas contas playboyzinho que paga de democrata e aí eu recebi um comentário da Érica que eu fiquei muito surpreso uma notícia de 2015 vejam só Marcelo Taz é mencionado em e-mails de Hillary Clinton divulgados na investigação o jornalista e aprendedor brasileiro Marcelo Taz foi citado em um dos e-mails da candidata à presença Hillary divulgada na última quinta pelo Departamento de Liberdade e Informação dos Estados Unidos após a investigação sobre o uso da conta pessoal da ex-chefe da diplomacia americana de acordo com a Folha de São Paulo Taz foi citado numa troca de mensagem de Alec Ross um dos assessores de Hillary na época após ter retweetado a mensagem dele sobre a Síria em agosto de 2011 gosto de muito apoio né entre a turma que apoia o Lula e ajudou o Lula a chegar onde ele chegou aí olha pra esse aqui olha pra isso a de cima é de ontem abaixo 24 de setembro de 2018 eu venci abaixo porque aquele perfil NANDX que adora mostrar hipocrisia ele pegou esse print aí o Paz vai ficar mais bonitinho destacar vai pro Atlas eu bati ambos os prints aí o Marcelo Taz ontem ó o chanceler Amorim perdeu a chance de entrar para a história como defensor da democracia ele induziu Lula ali é o Brasil um golpe de estado desferido à luz do dia por um ditador latino-americano sanguinário o Celso Amorim induziu Lula o mesmo Marcelo Taz que diz que o Marcelo que o Celso Amorim induziu Lula né porque o Lula não sabia de nada é uma marionete em 24 de setembro de 2018 ele da RT no Mauro Sérgio que falava assim ó então deveria repudiar o PT pelo apoio da ditadura venezuelana aí ele fala eu já demonstrei várias vezes meu repúdio ao PT pelo apoio à ditadura na Venezuela e pela corrupção dilatada nos governos Lula Dilma ué se tu sabia em 2018 dos vínculos do PT com a Venezuela como é que tu paga agora ai o Celso Amorim induziu Lula ô amigão pelo amor de Deus o Lula não tem TV ah não tem TV não né tem não tem não é porque o Lula até falou que é a janja que escolhe o que ele assiste e o Lula não tem telefone então realmente deve estar em casa coitadinho tomando mingau de noite sozinho tomando mingau ô meu Deus até igual o Biden coitadinho aí vem o Renato Azevedo olha o contraponto é sempre o mesmo contraponto o grande problema do Brasil não são os liberais não é direita sensata lutando no 8 de janeiro uma coisa gravíssima e aí eu chamo a atenção Nath porque a invasão das respectivas cedas dos três poderes se deu já com o Lula na presidência né foi muito sério muito mais sério que qualquer coisa que tenha acontecido em Caracas ontem morreram quantas pessoas no Brasil felizmente nenhuma lutando no 8 de janeiro o 8 de janeiro foi mais grave do que aconteceu em Caracas ninguém faleceu nada cagar numa mesa é pior do que tirar a vida de outras pessoas assim é relativizar a vida humana e quais são os exemplos exemplos eventos relacionados ao bolsonarismo Maduro diz que Bolsonaro faz parte da ala internacional fascista é de doer aí tá Elon Musk Bolsonaro Milley Noboa o Bukele o Vox e mais gente lá e aí o o Maduro acusou Elon Musk de ser o responsável pelo suposto ataque hacker contra o CNE é demais de acordo com o presidente do órgão eleitoral Eves Amoroso a página do CNE sofreu um ataque com o sistema de transmissão de dados ainda durante a contagem nas eleições de domingo até o momento o site segue fora do ar olha quem olha quem causa apreensões no Maduro Bolsonaro Bolsonaro até posta o recorte fala né Maduro esse nome dele bota assim acredito que o enredo nunca esteve tão claro aos olhos de todos você pode falar o seguinte cara beleza eu reconheço assim ó eu não vou votar em Bolsonaro mas eu reconheço beleza ele é oposição só isso daí já tá de bom tamanho porque o que que os grandes democracias a turma da democracia liberal os irmãos siameses do comunismo permitido defendem que Lula e Bolsonaro são iguais porque eles querem um poder no Brasil você tem pelo menos três grandes grupos em busca do poder o establishment a esquerda capitaneada pelo PT e a direita conservadora e aquele grupo que não faz tão parte assim das elites nacionais mesmo mas então ali mas direita também quer um lugarzinho ou só se necessário for dar um totózinho em Bolsonaro e lirdão Bolsonaro também compartilhou o vídeo do Valdo Cruz falando que o Maduro não é de direita gostei muito desse comentário bem ofensivo tô ficando muito nervoso falando da Globo mas sério a Globo eu já não aguento mais não bicho e o Péu sabe eu sei que não é porque eu não aguento que ela vai desaparecer ela vai continuar em mais décadas possivelmente mas enfim eu nem vou ler pra não ficar mais nervoso do que eu já tô dá uma lida aí eu tô um tweet bom bem escrito muito bem escrito aí o que eu disse pra vocês lá atrás o programa eleitoral do Alckmin de 2018 falava da Venezuela do Maduro olha que o Brasil podia virar Venezuela onde é que tá o Alckmin? na vice-presidência do Lula gente não tem condição uma coisa dessa não tem uma nota da imprensa perguntando o que o Alckmin não tem um jornalista pra ligar pro Alckmin um? um não tem? o jornalista já sabe até o que o Alckmin tava conversando com o presidente do Irã que ele tá lá o moderado a linha reformista mas ninguém sabe o que o Alckmin pensa do que está acontecendo assim é uma situação que tomou todos os jornais todas as redes sociais é o assunto mais comentado na América Latina inteira e ninguém quer saber a opinião do vice-presidente da república que já falou sobre a Venezuela em 2018 aí vem Lula sobre reeleição se ficar claro que a extrema direita pode voltar eu não vou deixar olha o democrata Carlos Bolsonaro fala já ultrapassou o limite do escancaramento há muito tempo e tem gente reclamando de outro país pois é exatamente isso Carlos exatamente isso ai gente olha só coração toda a vida importa toda a vida importa não é igual Reinaldo Azevedo quantas vidas são perdidas no Brasil diariamente quantas ninguém liga ninguém liga ninguém liga devia ter um monitor mas ninguém da imprensa liga quando é um pai de família eles só faltam celebrar mas quando é vítima da sociedade é aquela gritaria quantas pessoas são vítimas não assim para sempre mas às vezes sofre um dano permanente por questão de violência às vezes fica sem andar por aí da vida ou às vezes perde tudo tem que recomeçar do zero entra em profunda tristeza quantos problemas nós temos e o governo não os endereça não resolve nada e a imprensa não dá um ai segue fingindo que o país está na mais absoluta normalidade a preocupação é o superávit primário se vai ou não vai ter e onde vai a taxa selic se tiver lá em cima para os rentistas ficarem de boa está tudo lindo a esse mesmo governo não sei mais o que falta você deve lembrar em outubro quando um brasileiro perdeu a vida por conta de gente do mal a turma lá do grupo H o Itamaraty não cita o nome do grupo que atentou contra a pessoa e coloca falecimento de cidadão brasileiro não está mais vivo porque ele foi vítima de quem foi vítima de quem não cita aí agora lá no Irã o líder do grupo H aí o governo não está como falecimento aí tirou a vida para defender os amigos os companheiros o governo vai até o fim para defender um civil um civil brasileiro falecimento isso daqui é a democracia que a Globo defende não tem condição uma coisa dessa não tem a mínima condição aí você vê olha 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 que disfarçatez Lula liga para o primeiro ministro do Reino Unido convida ele para vir no Brasil e também convida ele para uma reunião paralela que o Lula está falando isso com diversos líderes internacionais que é a reunião dos países democráticos contra o extremismo o Maduro o Maduro não é extremista o Maduro também é um democrata vai ligar para o Maduro também Lula vai ligar para o Maduro também Lula e aí como é que vai fazer isso daqui é só uma de várias notícias eu estou acumulando essas notícias já estão várias isso aqui está acontecendo desde fevereiro na verdade essa movimentação do Lula sabe quando ela surgiu em fevereiro fevereiro de 2023 após ele voltar de Washington e se encontrar com o Biden foi revelado em abril de 23 uma matéria do jornal americano político escrita por Alexander Burns que pôde conversar com políticos do partido democrático que estiveram com Lula em fevereiro do ano passado e contaram essa articulação uma esquerda internacional contra a direita sai da visita do Lula ao Biden em fevereiro do ano passado e só está crescendo não tem um ar sobre isso eu vou anotando um dia pelo menos a história a gente vai ter do que depender de mim a história nós teremos o vídeo se eu adiantar vai dar mais ou menos uma hora e dez algumas polêmicas eu deixo as polêmicas para depois acho que eu vou deixar as polêmicas para amanhã eu deixo as polêmicas para ver com calma e poder comentar porque só de recorte eu tenho seis minutos e se eu tiver que comentar esses recortes ler uma notícia e depois um tweet explicar o que está no tweet isso vai muito mais vai dar uns 15 minutos o vídeo vai ficar muito longo mas envolve tudo o que está acontecendo aqui assisti umas entrevistas nos últimos dias que expandiram um pouco alguns questionamentos e dúvidas sobre várias coisas que estão acontecendo mas acho que por hoje está de bom tamanho para a gente falar de Brasil falar de direita falar de Lula a cara de pau do consórcio de tudo o que está acontecendo e por mais que não estamos falando dos problemas dos estudos rurais onde ainda deu para o menos falar no final do vídeo falar um pouco da questão da Selic e teve ontem decisão unânime isso aqui acho que dá para mostrar só mostrar então da questão da Selic só porque aí pronto não vai dar mais de 5 minutos não pronto aqui se liga dá para terminar bem rapidinho por unanimidade o copo mantém a Selic em 10,5% manteve terceira maior do mundo carta capital unânime unânime decisão de alterar a Selic foi unânime 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 aí eu esse perfil aqui o Walking Dead faz tipo os memes achei isso aqui muito bom está Lula de mão dadas com Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto e aí cadê o Lula ah o Brasil juro alto a culpa é do Campos Neto isso foi unânime Lula o Gabriel Galípolo votou mais uma vez 100% o Gabriel Galípolo não todos os 4 indicados do Lula 4 de 9 votaram para manter a taxa onde ele está terceiro maior juros real do mundo vocês querem me convencer de coração vocês querem me convencer que o Brasil que tem uma economia muito mais forte do que diversos países no mundo o Brasil está com a oitava maior economia do mundo que é justo ter o terceiro maior juro real uma economia que os indicadores estão mostrando inflação controlada como é que estejam verando a meta está controlada 4,45 saindo notícia que desemprego batendo 6,9% renda dos brasileiros aumentando como é que saiu notícia previsão de PIB de crescimento para este ano não vai ter decrescimento com o governo apresentando ajustes ajustes no superávit primário corte para alcançar meta no ano o que mais o governo está fazendo aí as notícias saindo o que eles querem não convencer mas assim com tudo que está acontecendo não parece que o Brasil o Brasil do Marcio Pokémon do IBGE os dados que a Mira Eletronos conta não faz sentido mas por que a terceira maior do mundo não faz sentido tem alguém ganhando muito dinheiro com isso né tem alguém ganhando muito dinheiro com isso muito e ganhando na casa de bilhão 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 mas muitas vezes a gente não comenta sobre isso por quê? porque a gente tem que comentar sobre outros assuntos que são relevantes para analisar esse tabuleiro político brasileiro essas movimentações mas também tem que comentar um pouco sobre o que está acontecendo né eu estou cada vez mais cético sobre diversas coisas que saem na imprensa e eu sinto que cada vez mais eu consigo entender como é que funciona a imprensa funciona alguns jornalistas tanto que eu acho que as nossas previsões de análise estão bem certeiras mas é isso fico por aqui se eu guardo meu trabalhinho quiser dar um pouco mais pode sonar bem no canal tem um botão e valeu tem um peito na descrição já estamos em agosto o que significa que esse mês teremos o 18º atlas será lançado dia 15 como de costume todo dia 15 é publicado 45 dias depois aqui em pão.com.br e compartilha o vídeo volta amanhã os vídeos que eu não dei play da Globo News eu vou mandar para vocês passarem raiva no canal do Telegram vocês podem estar sempre aqui na descrição e tem mais o vídeo do Maduro bom que bem aventurados os que acreditam sem ver e é isso volta amanhã aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui